Então, respira em profundo, vamos acalmando a respiração, inspira, exala, vai sentindo do seu corpo num perfeito estado de conexão e perceba que do meio do centro do seu corpo começam a sair anéis de luz na cor azul e eles vão se expandindo, se multiplicando e aí esses mesmos anéis que saem do centro do seu corpo, eles começam a flutuar e a girar em torno do seu corpo, criando uma cápsula de proteção, como se fosse um anel magnético que transborda a luz, faz você se sentir acolhida, acolhida, segura, segura, faz com que você se sinta bem e aí quando você estiver se sentindo bem confortável dentro dessa cápsula, se permita dar um impulso, imagine que essa cápsula ela vai girando em direção ao universo e dessa vez nós não vamos nos aterrar, nós vamos flutuar e viajar por entre as dimensões. imagina essa cápsula girando lentamente, passando por várias galáxias diferentes, comandos solares, planetas, naves, esteroides, estrelas, pontos de luz próximos e distantes e aí de repente você começa a se aproximar muito de uma luz específica, é a luz do grande espírito esperando que você se acomode, que você se fixe dentro dela. então a cápsula para com você como se estivesse em pé nesse centro de luz, é tão forte que você mal pode abrir os olhos nesse lugar e a cápsula se acomoda ali como se ela tivesse um lugar específico para se encaixar nesse espaço e como se abrisse uma porta, um portal nessa cápsula para onde você pode passar, você dá um passo à frente e pisa nesse lugar de luz, de luz imensa. é uma luz tão intensa que você tem a sensação de que quando você pisa o seu corpo intervibra nessa mesma luz, aquece, treme, você sente todas as sensações como se você tivesse sido tocada, tocado em cada molécula do seu corpo pela luz, tudo vibra em luz, tudo se expande em luz, o teu corpo se expande, você sente como se o seu corpo fosse ganhando espaço e fosse se expandindo, como se fosse uma bolha, é até estranho e é engraçado, é até esquisito porque é como se o seu corpo fosse uma enorme bolha e fosse se expandindo e fosse se abrindo e ao mesmo tempo essa luz fosse entrando e aí de repente você sente a presença a presença de alguns amigos espirituais se aproximando e eles chegam com uma maca branca, eles estão todos vestidos também de branco, eles conversam com você telepaticamente, apenas com o olhar, com alguns sinais de cabeça, eles têm uma afeição alegre, serena, transmitem uma tranquilidade nunca antes imaginada. Um deles aponta com a mão para que você se deite na maca, você devagar vai até ela, se posiciona, senta e depois estica as pernas, o corpo e se deita confortavelmente. em seguida, em seguida um deles te cobre com um pano branco até a altura da cintura. E aí então eles te levam por um corredor de imensa luz, comprido, como se fosse um enorme hospital. Mas é muito mais iluminado do que qualquer hospital que você já tenha visto. em uma porta que tem o número 9, eles entram e posicionam a sua maca embaixo de uma enorme máquina. essa máquina você pode perceber olhando para cima que tem várias lâmpadas de cores diferentes. E aí então um deles aperta uma alavanca e imediatamente a luz vermelha se acende, posicionada exatamente no seu chakra base. e você sente um calorzinho gostoso, uma energia se movimentando ali, um trabalho sendo feito nessa região. se permita sentir ao máximo essa cura. logo em seguida então, você acende uma luz laranja, bem posicionada sobre o seu chakra sacro, e você sente um calorzinho gostoso, uma movimentação satisfatória. É como se você estivesse sentindo que está sendo sugada uma energia densa dali, e ao mesmo tempo você está recebendo uma injeção de energia positiva. Aproveite e permita deixar ali todo o apego que você tem guardado ali. Toda a energia de tristeza, de mágoa, de ressentimento. E deixe entrar as energias novas da alegria, da criação, da saúde, da vida. Logo em seguida, uma luz amarela se acende e penetra pelo teu chakra do plexo solar, fazendo uma limpeza, purificando, limpando os canais, movimentando essa energia que estava muito parada ali. Sinta a reverberação dessa cura. Logo em seguida, vem então uma luz verde. E aí você sente o peso de muitos cristais sendo colocados sobre o teu peito. São esmeraldas. Deixe que essas pedras façam uma limpeza no seu chakra cardíaco. E cada vez que a luz penetra por esse chakra, ela explode uma dessas pedras e pequenos estilhaços reverberam a sua energia inteira, no corpo inteiro. É um jato de luz e amor. É para que você saia daqui recarregado, recarregado de uma nova energia. E aí então vem uma luz forte na cor azul claro, bem no centro da sua garganta, no teatro laringe. Entra como um tubo pela sua boca e vai desobstruindo tudo. Se abra para receber essa nova energia. Para limpar qualquer resquício que ainda tenha de energias densas do passado. Ou mesmo de memórias que ainda estão ali. Acoplados nesse chakra. Impedindo que você evolua. Que você esteja de acordo com a sua missão. Que você esteja de acordo com a sua missão. Que você esteja de acordo com a sua missão. Em seguida vem uma luz azul índio. No meio do seu chakra frontal. Tem o círculo na testa. E faz uma limpeza. Em todas as memórias negativas. Relacionadas. As cenas que você possa ter visto em vidas passadas. Paralelas. Futuras. E que te aprisionam. A viver uma vida. Menor do que a que você merece. Que te condicionam a esperar menos do que você merece. Que te condicionam a esperar menos do que você merece. Não apenas criasse crenças que te limitam. Mas também fizesse votos. De pobreza. De miséria. Por idealismo. Se permita limpar todas essas memórias. Dessas cenas negativas. Que te aprisionam nesse lugar. Ao qual você já não faz mais parte. E abrindo bem as tuas mãos agora. Permita que essa luz azul. Penetre não só no seu chakra. Mas também no centro das suas mãos. E em todos os centros energéticos. Todos os pontos energéticos que tem nela. Suavemente. Esfregue uma na outra. Ative esses pontos de energia. E tragam os próximos aos seus olhos. Sinta o calor. Dessa nova energia reverberando. fazendo essa limpeza. E agora como uma brincadeira. Imagina que uma luz rosa. Sai da sua mão esquerda. E vem até a direita. E a direita devolve uma luz azul. Até a mão esquerda. E vai fazendo essa brincadeira. Com essas duas cores. Azul e rosa. Azul e rosa. Até que se misture. E que essa mistura tenha transformado essa cor. num lilás maravilhoso. E aí quando você tiver. Feita essa mistura. Perfeita. Das duas cores. Trata o centro. Na sua cabeça. E deixe de honrar. Essa cor. Lilás. Por todo o seu corpo. Lá do centro do seu coronário. Descendo. E banhando. Toda a sua aura. Limpando. E purificando. Cada parte do seu ser. Imagine que quando ela chega lá. Nas pontas dos seus pés. Ela se transforma em fogo. Fogo na cor violeta. E vem subindo. E queimando. E purificando. Todo o seu corpo. Dessas energias densas. Negativas. E ativando. Novas energias. Então para finalizar. Imagine que a máquina. É desligada. E mesmo desligada. A luz violeta. Continua acesa. E você acha isso curioso. E a resposta telepática. Dos amigos. Dos nossos irmãos. Que estão ali. É de que. A luz de Deus. Nunca se apaga. Ela permanece ali. Sempre acesa. Sempre acesa. Dentro de nós. Nós só precisamos buscar. Onde estiver. Porque nós vamos encontrar. Uma lâmpada acesa. E é. Essa luz. Que nos guia. E que é a mais importante. De tudo. E de todos. Porque ela está em nós. Ela é. Em nós. E nós somos nela. Um. 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 De repente. Você se vê. Fechando os olhos. E caindo num sono. Um. 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 E aí você se vê. Num. Uma aldeia. É uma. Um. 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 pessoas estão andando por ali, ao redor, algumas colhem algumas plantas, outras amassam alguns objetos, e tem uma pessoa que está fazendo jarros de barro. Parece ser um ancião, deve ser um dos mais velhos da tribo. Você se aproxima, você está vestido exatamente com as mesmas roupas que esse ancião e todas as outras pessoas da tribo vestem. Seu corpo é outro, sua aparência é outra, mas a sua energia é muito parecida com a sua em outros tempos. Você se aproxima desse amor, se ajoelha e começa a ajudá-lo nesse movimento de mexer no barro, na argila, com as suas mãos e vai começando a moldar um jarro também. E aí então, o ancião começa a te dar uma lição de vida. Ele começa a mostrar pequenos detalhes de como fazer para que o jarro fique perfeito. Não apenas bonito, mas firme, para que ele não craquele, não quebre. E principalmente, para que ele seja útil. E quando vocês dois terminam de fazer esse processo, ele sorri e te entrega o jarro que ele fez. E toma nas mãos o jarro que você estava fazendo. Com delicadeza, ele dá alguns pequenos toques com os dedos, para alisar o barro, ajeitar algum detalhezinho. E quando ele termina o processo, ele coloca os dois, um do lado do outro. E diz para você olhar para trás. Por um segundo, você olha atrás e ele muda os jarros de lugar. Quando você olha novamente, você não vê diferença nenhuma. Eles parecem exatamente iguais. Então, ele diz para você escolher qual dos dois jarros você quer. Pois é esse jarro que você vai levar com você, embora dali. Você, educadamente, escolhe o jarro que você fez. Pensando o que é o jarro que você fez. Pois você não achou justo levar o jarro perfeito que ele havia feito. No entanto, ele já antecipando a sua escolha, fez a troca rapidamente. E nesse caso, você vai levar o jarro que ele fez, de qualquer maneira. Sem saber. Você dá alguns passos por ali. Vai seguindo em frente. Encontra um portal. Passa por esse portal. E retorna lá no lugar onde você estava antes. Na maca, onde você pegou no sono profundamente. Mas quando você acorda, tem um jarro de barro no seu colo. Próximo ao seu peito. E aí, você é assustada. Assustado. Pensa que talvez não tenha sido um sonho. Talvez você tenha realmente ido resgatar algo no seu passado. E o resgate que você foi fazer, foi o resgate do merecimento. Foi pra que você aprendesse a preciosa lição. De que tudo que é seu, e realmente seu, vem até você. Não importam os meios. E que nem sempre, quando nós escolhemos, nós estamos fazendo a escolha consciente. E muitas vezes a nossa escolha, também não foi nós que fizemos. Você se levanta da maca, com o jarro na mão. Sai caminhando por ali, até entrar na cápsula. Agradece a todos os amigos espirituais que te ajudaram a passar por esse processo. E aí, percebe que se fecha esse portal da cápsula, e ela começa a retornar aqui pra Terra. Girando e passando por todos os centros e galáxias novamente. Retornando. E o jarro de barro continua nas suas mãos. E você segura firme pra não deixar cair e quebrar. Por medo de perder esse símbolo valioso do seu merecimento. E aí então, quando você chega aqui na Terra, a cápsula se encaixa perfeitamente na Terra. E você sente o seu aterramento aqui. O seu acoplamento perfeito no seu corpo físico novamente. Mas não se esqueça que dessa vez, você está carregando o seu jarro. E que ele sirva de símbolo pra você sempre se recordar. Que aquilo que você mais quer, sempre vai estar ao seu alcance. Você só tem que confiar. Respire fundo, vai voltando o seu corpo físico. Faça alguns movimentos. E pode retornar. Tchau. Tchau. Tchau.